Para já, Fábio. Sr. Presidente, eu gostaria de parabenizar o deputado Osmar Terra, o deputado Carimbão, que se empenharam na construção junto com outros deputados, juntos com a sociedade brasileira. E não adianta hoje alguns deputados virem com discurso, né, dizendo, criticando esse projeto. Porque nós vivemos numa guerra, essa guerra tem que ser combatida, nós precisamos agir com dureza e prezamos também, Presidente, aprovar a PEC 300, que é trazer dignidade para os nossos policiais.